Música Você está ouvindo a música bonita de Patrick Dimon aqui no nosso show da cidade e eu estou recebendo aqui no estúdio da Área do Prima o Patrick Dimon, Patrick Dimon atração internacional hoje aqui no nosso programa eu quero agradecer também aqui ao Max a rede da SFTB produtora que registra aqui a nossa entrevista para a TV Kid Mais Montmore produtora parceira aqui da TV Kid Mais Montmore e o Patrick Dimon está conosco aqui no estúdio da Rádio Prima que está assistindo aí pelo nosso site www.primafm.com.br já está vendo aí o Patrick Dimon na nossa tela Patrick Dimon junto com a gente e eu tenho aqui um prazer muito grande de receber Patrick Dimon liga o microfone para a gente aí Patrick ok tudo bem de um amigo como é que você está tudo bom é um prazer falar contigo prazer falar com os ouvintes da Prima FM aqui de Montemor prazer por estar aqui esse espaço que você está me concedendo junto com o Rizcar diretores dessa emissora esse público privilegiado dessa cidade linda, querida, amada que estou conhecendo já faz... antes de onde estive aqui eu fui um passeado, né? ou antes de onde eu estava exatamente isso e eu vim aqui e fiz questão de passar o dia todo hoje para ter acúmulo a mais sobre o porquê existe a cidade de Montemor porque pra mim quando for nos grandes centros eu teria o que falar das cidades eu já conheci algumas coisas interessantíssimas e estou aqui hoje à disposição de você já diga o público ouvintes poderão ligar as pessoas também ou não? claro, sem problema nenhum 3879 1180 você que está nos ouvindo agora, viu? você pode aqui ligar, participar com a gente também pode fazer a sua pergunta pro Patrick pode entrevistar o Patrick também, né? não tem problema nenhum, tá? é só você participar com a gente aqui pelo 3879 1180 fica à disposição aí pra todos os nossos ouvintes participarem, fazendo parte desse nosso bate-papo aqui com o Patrick eu quero agradecer também o nosso amigo Rogerinho Rogerinho que acompanha o Patrick também junto com a gente aqui, né? o Rogerinho está como está como o guia do Patrick aqui em Montemor vem no microfone aí, Rogério tudo bem com você? um abraço um abraço, Roger, obrigado pela oportunidade estar aqui acompanhando esse grande artista que fez muito sucesso e ainda faz as músicas dele são incríveis muitas exibições no YouTube encontrei um vídeo lá com 5 milhões de exibições não é qualquer um que consegue uma façanha dessa muito parabéns pro Patrick gosto muito do trabalho dele e é um prazer e uma honra estar aqui hoje acompanhando algumas músicas aqui no violão e outra coisa que eu posso falar a respeito do Rogelinho é um prazer conheci ele quando eu fui falar com o secretário de cultura esses dias atrás o senhor Marcelo diretor de cultura Marcelo Menegati isso que está aqui presente um abraço bom dia pro Marcelo também, né? tá com a gente aí o que ele fez quando eu fui quer dizer quem me apresentou falando da cultura foi o senhor Rubens vamos falar agora o histórico, né? o senhor Rubens que trabalha na Sabesp me parece aqui eu conheci ele num restaurante em Elias Fausto chamado Rua esse restaurante vale a pena vocês conhecerem é um restaurante muito bonito fica fora um pouco de Elias Fausto é um restaurante muito fino ele tem um osso com uma linha tipo mineiro e a noite tem a cozinha sopinhas tem rodízio de pizza e foi lá que conheci o senhor Rubens com sua família sua senhora, aliás e me falou olha nós temos o senhor de Montemor onde fica? falei pra ele onde fica Montemor? fica aqui próximo de La Fausto próximo de Capitania etc eu falei olha como que eu faria para chegar até a cidade e falar e conhecer as personalidades as pessoas para que me edifiquem porque eu não sou artista Raja tem alguns artistas que falam assim não me toque é o contrário eu sou artista pode me tocar que estou junto com vocês como se chegou a uma senhora esquece o nome dela Anaer sogra do Riz cara tem certos artistas não quero falar nomes sem falar nomes de ninguém claro porque esses artistas eles criam situações a mitificação né que era isso tornar mitos mas não pode não é? porque nós dependemos das pessoas dependemos do público e foi assim que conheci o Marcelo foi a Secretaria de Cultura me mostrou um anfiteatro um teatro muito bonito que estamos vendo depois falaremos como viabilizar um show aqui aqui na cidade aí chegou o Rogerinho com seu violão mas antes disso ele já veio preparado de escutar baixou umas músicas e foi tocamos com ele junto quer dizer é um senhor músico é um senhor talento escondido aqui é onde ficamos até uma hora da manhã via WhatsApp falando e ele tirou uma duas três quatro cinco seis sete oito nove músicas de ontem para hoje Marcelo ouvinte dessa missão prima é um músico de quilate superior está lapidado está pronto para os grandes centros olha o que vocês tem aqui e que não descobriram não sei não sei o que está acontecendo que estive aqui com a senhora Tatiana nós fomos na igreja sou religioso sou cristão e simileu católico e foi conhecer a dona Célia que toca um violão e canta e pediu para mim uma música para o Berta aliás agora pediu champanhe já está nos ouvindo né Célia meu carinhoso abraço a você muita paz amor e esperança olha que música para você vou cantar ajuda para você especialmente para você ninguém vai saber ninguém vai escutar vamos habilitar nosso encontro hoje estou aqui na Rádio Prima agora são 11 horas e 40 minutos quero me dar com a vida que segui do momento mais importante quero me dar com você junto com champanhe para brindar com a festa e já uma coisa mais banal para ficar solida e ter e depois procurar meu carinho É porque, amarte como você, a primeira vez, a última, uh lá lá, champanhe por vocês, um amor, com champanhe. Por um bocce secreto, por nós um amor é proibido, ormai resta só um bicicleta e um record da acertar via. O que eu sei, me parece uma pazia, brindar só, sem companhia, mas eu, eu devo fazer a vencer a final de um amor. Amare! Camarile! Oh lá lá! Oh, nome está e champanhe. Vamos todos! Lá lá! Lá lá lá, ilá lá lá! Canta, 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 as mães se expandam, vamos lá! Lá lá! Lá lá lá, ilá lá lá, ilá lá lá! Raji canta, Marcelo também, tudo bem! Lá lá! Lá lá, rogeria também! É tudo técnica da TV também, vamos lá! Lá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá lá! Oh lá lá, alegría! Lá lá, lá lá, ilá lá lá, ilá lá lá! Só nós, só nós, só nós, só nós, comi! Lá lá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá, ilá lá lá! Olá, que belo, que lindo! Lá lá, ilá lá! Patrick Demont, com essa presença maravilhosa hoje aqui no nosso programa, o show da cidade! Olha, Patrick, eu tenho certeza que vai ser uma gravação que a Rádio Prima vai guardar nos seus anais, viu? Realmente, vai ser, assim, um arquivo sensacional que nós vamos ter aqui da Rádio Prima guardado, porque, olha, você está proporcionando, né, pra gente esse momento especial hoje aqui no nosso programa, viu, Patrick? Isso, isso é a Rádio que eu faço no meu show, interajo com as pessoas, cantem comigo, ninguém fica quieto no meu show! Daça, canta, o que vocês querem fazer? Então, dia 16 de setembro, sábado, já estamos... Uma sexta-feira! Uma sexta-feira, perdão! Sexta-feira, dia 16, escreva na sua agenda, vai ser o meu show aqui, em Montemor, no auditório... Isso, não! José Luiz Gomes Carneiro! Fala bem pertinho aí, Marcelo! Lá no José Luiz Gomes Carneiro, lá no Joaquinzão, né, Patrick? Isso aí! É o auditório nosso lá, que está prontinho pra te ver lá, Patrick! Então, vai ser uma promoção da Rádio Prima... Vamos viabilizar essa coisa ali, né? E com a cultura da cidade de Montemor, obrigado pela oportunidade do prefeito nos conceder, nos apoiar, etc., e toda a sociedade daqui de Montemor vai estar presente, e também de outras cidades. E tem um fã aqui, que sábado nós fomos visitar, e comemos um churrasquinho muito gostoso, meu querido Roberto, doutor Roberto, advogado, daqui da cidade. Conheci também o proprietário do frigorífico Maringá, e foi uma coisa muito bonita, obrigado pelo receptivo, Roberto, a sua família, Roberto, e a todos que estiveram presentes no sábado, e já tive contato com Herbert, da frigorífico Maringá, quarta-feira de São Paulo, vou me encontrar com ele, vão me conhecer a fábrica, a indústria do frigorífico Maringá, e quem sabe alguma coisa pode fazer junto com ele. pra divulgar alguns apoios, etc., 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 muito bem. Marcelo, que prazer, e fala uma coisa que você quer. Prazer é meu, né, Patrick? A gente fica até meio sem palavras, porque assim, é um programa diferente, que nem o rádio falou, né, Rádio? Não é, Rádio. Programa de rádio completamente diferente daquilo que você faz no dia a dia, sensacional, a gente tá aqui, eu tô aqui emocionado mesmo, pode ter certeza disso aí. Aliás, Marcelo, se tem que fazer coisa diferente, é aqui que a gente faz. É aqui que acontece. É, Marcelo. Eu vou falar pra você, o que tem que fazer de diferente, a gente faz por aqui mesmo. E é muito bom, né, saber que assim, a gente tem essa parceria já há muitos anos, né, com a Rádio Prima, com o Raji, com o Risca, e é coisa de irmãos, viu, Patrick? Você pode ter certeza. E assim como eu te disse, né, você é o nosso novo amigo aí, e a gente espera assim que você também nos trate dessa mesma maneira, porque assim, tá sendo muito leal da nossa parte, né, e como você disse, a gente tem o carinho que a gente já tá tendo por você. é algo assim, muito novo e muito bacana pra gente aqui também. Até se eu comecei com a direção da emissora, futuramente quem sabe possa fazer um programa de rádio, alguma coisa aqui, uma especial por mês, ou semanal, não sei, quinzenal, e fazer um programa aqui, na Rádio Prima, aqui é muito bom. A noite, das 22h à meia-noite, já estamos conversando com o Raji e com o Risca, e eu apresentar o programa, ao vivo, quando estiver por aqui, ou fazer o gravado, etc., como estiver viajando, né. E depois também falei com os produtores, os diretores, o Max e a Renata, do RSTB Produções, pela web, esse canal, que também podemos aqui fazer um programa de TV. Olha que bom. Até aqui, Gerardo, por aqui, e mandando pra todo o Brasil, pela rede, e também fazendo pra o demo, como se fala, pra mostrar e vender essa ideia pra outras televisões. Um piloto, né. Um piloto, isso mesmo. Que privilégio, né. Então, veja como vai crescer o Montemoro, o Montemoro vai ser, vai estar dentro do nível, e vou trazer artistas, se uma vez que eu tenho um programa de TV, artistas de São Paulo, amigos, colegas, esses que estão um pouco esquecidos, né, que o Ratinho está trazendo, esse boteco dele, né. Então, vai ser uma ideia que está implantando, quem sabe, quando possamos abraçar juntos, e que cresça a cidade mais, e que seja reconhecida, e que as pessoas saibam que tem uma cidade chamada Montemoro aqui no estado de São Paulo, que perto de São Paulo. Que bom, que privilégio nosso, né. Estou muito feliz aí, muito satisfeito aí, e acho que todo mundo que está ouvindo a Rádio Primo agora, está pensando em uma coisa que eu. Que bom, que bom, que prazer. Faz um fundinho aí pra mim, faz a linha, a linha, a maior. Chega um pouquinho aqui, Rogério. Marcelo, obrigado, Marcelo. Obrigado a você pra dizer mais uma vez, eu sei o que é. Obrigado, obrigado. Como o tempo é curto, eu quero mostrar a minha versatilidade, que eu canto vários idiomas, eu vou fazer. Pode fazer no fundo aí, eu vou dedicar, despedir. Essa, essa música é francesa. Ah, é francesa, a linha, a maior. 厚, a linha, a melhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que me sorrirostes Kurídely, de haarlee Sipi di pa 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 La disparagt E HE 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 HE!! E a criabou é Sol conhece meu amor E eu pleurava, pleurava, osava, de cor do bem Eu lhe cherchava, sabava, eu se cairava E seu jovem espoir me guidava E eu criava, criava, ali, ali, eu te amo de você E eu pleurava, pleurava, osava, de cor do bem Mas j'ai crié, crié eu! Ah, quem deu um aplauso? Muito bom, vamos fazer isso aqui com a gente, né? Uma manhã memorável Olha, abrir a semana desse jeito realmente não é pra qualquer um não, viu? Olha, o Patrick, olha só o que manda pra gente aqui Eles falam pra mim ir embora já? Oi? Eles falam pra mim ir embora, hein? Não, não, Patrick, olha só O que diz aqui o Douglas O Douglas está dizendo aqui, olha Risca do céu, tô maluco aqui assistindo a rádio Um abraço aí pro Douglas Quando estará havendo os ingressos pro show do Patrick? Minha vida é quando estiver disponível Pelo amor de Deus, preciso sentar na primeira fila Olha o que diz o Douglas Isso vai ser anunciado já já pra aquele momento Nós temos agora uma reunião, nós quatro Você, Raji, Risca e o Marcelo Vamos avançar no lugar pra definir detalhes E se tiver alguma filantropia no meio Até o atual escala, tá? Alguma filantropia de alguma entidade filantrópica Que quer participar Pra ajudar Com tudo o prazer estamos juntos Até Inclusive eu até estava conversando com o Marcelo A nossa emissora é uma emissora comunitária Sem fins lucrativos E nós somos geridos por uma associação Sem fins lucrativos Então a gente estava conversando a possibilidade de fazer isso também Porque você sabe que nós vivemos aqui Uma questão, Patrick Eu digo que fazer rádio Uma cidade do interior Nesses moldes de Monte Morro É realmente sacerdócio Então a gente trabalhar essa questão do show Também voltado aqui pra associação cultural e comunitária prima Que é a entidade que gera aqui E faz com que a rádio prima se mantenha Rádio, uma ideia que surgiu agora pra mim Desculpa interromper Como curto é tempo Já estamos quase no final O prefeito Tiago Assis A primeira dama Nós podemos fazer o seguinte Marcelo Uma ideia Colocar a PAI Junto com você que está fazendo Pra fazer um pool Juntos pra beneficiar alguma entidade Sim, a gente vai conversar isso na nossa reunião E a gente combina tudo direitinho Tem um ouvinte na linha aí Ah, tem? Coloca o fone Ah, eu vi que sorteio você desse ainda Então, tem um ouvinte na linha aí Alô, alô, quem fala? Opa, peraí, vamos abrir aqui Pode conversar o nosso ouvinte no ar Alô Quem está falando aí? Oi, Sérgio Fala com o Patrick que ele está ao vivo aqui É a Célia que toca e que canta? Isso Essa é a Célia Oi, querida Tudo certinho Prazer estar com você Eu estou feliz de champanhe pra você, né? Mas ninguém escutou Ninguém escutou Ninguém ouviu Só foi pra você exclusivo Só pra você Tá? Eu vou pedir pra Célia Baixar um pouquinho, Célia O volume do rádio seu aí Do aparelho Tá bom? Que está dando uma reverbação no ar aí Pra gente conseguir ter um áudio legal aí no ar Baixa um pouquinho só o volume do seu rádio aí Que vai ficar legal pra todo mundo ouvir Sim, Sérgio Por favor, pode falar Se quer Opa Foi muita Recojação Muito, muito Muito Adorei Eu sei que você também canta bonito, né? Amo todas as margens Eu sei que você canta bonito, né? Não, não é assim Que música você canta? Você cantar? Vamos cantar você dali Eu daqui e tudo com o Bruggerino tomando aqui O que pode ser? Ah, se toque aqui a gente vai Não, não, não Agora, agora, agora Agora vamos ficar sem vergonha Vamos ficar sem vergonha Vamos Que música você Que música você gosta? Música italiana? Você tem uma música Música italiana Mas eu nunca disse Tem coisa italiana Sim Eu gosto de todo Faz essa Escuta isso aqui Escuta se você conhece aqui Eu tô cá Muito mais Lo sai Non é vero Canta comigo Che non te voglio più Lo so Non mi credi Non hai fiducia in me Robert Escuta Continua Ritorno Ti prego Con te Ogni instante Tá um pouco difícil O ton tá diferente Era felicidade Tá baixo pra ti Mas eu Non capivo Non tô saputo Amar Celia Ascoltami Ritorna Acora Vicino Amar Agora Somos Canta Somos Canta Somos Canta Somos Cicelia No Never Olha Querida Foi um prazer imenso Obrigado por ter ligado Aqui na emissora Muito obrigado E parabéns a você Tudo que você faz Em prol da cultura Em prol da música De qualidade Um grande abraço Ao padre Da Marroca Aqui De Montemor E muito obrigado Pelo carinho E espero um dia Nos encontrar Quem sabe Cantando junto Quem sabe Nesse dia 16 De setembro Quem sabe Quem sabe Prazer Bom dia Bom almoço Bom dia Pra você Felicidades Tchau Tchau Obrigado Ô Patrick Oi querido Deixa eu Opa Deixa eu Abrir meu microfone Aqui pra falar melhor Com você Tem um ouvinte aqui Que participa Com a gente Aqui Olha É a Cecília A Cecília Ela é Do Jardim Fortuna E ela está Dizendo o seguinte Que adoro Patrick Era do meu tempo Dos bailinhos Do sítio Olha Aquele tempo A gente tinha Balinho Da garagem Da garagem No fundo Do quintal Acerca Cecília Augusta Aqueles balinhos Que eu não citei Não citei mais Não existem Você está ouvindo a gente Por onde aí Cecília É pela nossa página Na internet Você está Ouvindo a gente Pelo aplicativo Pelo rádio Mesmo Fala pra gente Responde aí Ela está ouvindo a gente Pelo rádio Ela está falando Do Jardim Fortuna Aqui de Montemore Sim Cecília Augusta Vamos fazer o seguinte Então Vamos dar o CD Pra Cecília Então tá A Cecília Faz o seguinte Vou dar uma dica São dois CDs Um italiano Você gostaria de italiano E espanhol Então Eu nasci Eu nasci Num lugar Onde nasceu O filósofo Pitágoras Eu nasci Nas ilhas Famosas Que tudo Eu nasci Nessa cidade Onde começaram As olimpíadas Em 1896 Existe aí No estádio De Margo Onde Patrick Cantava muito Pra Aristóteles Onassis E Jackalim Kennedy Fiz uma festa Olha Temos tanta coisa A falar Quando falou pra mim Temos Uma hora e meia Só isso Tanta coisa A falar Mas tudo bem Mas pronto É fácil Começa com a letra G G de gato Liga pra cá Bom Pelo menos Essa senhora Já ganhou um CD O nome dela? A Cecília Cecília Já vou autografar Vamos fazer o seguinte Então Cecília Você tá ouvindo a gente Pelo rádio Liga aqui pra mim No 3879 1180 Cecília Eu quero Eu quero conversar Com você ao vivo E você vai perguntar Ela tá perguntando aqui Se você canta uma música Sim Mas eu vou fazer o seguinte Cecília Você liga aqui pra gente No 3879 1180 A gente tá liberando O telefone pra você Cecília E você vai perguntar Pro Patrick Se ele canta essa música Que você tá me perguntando Aqui Cecília Liga aqui pra gente Liga aqui pra gente Eu quero que ela Ela pergunte pra você Tá bom Vamos ver se a Cecília Vai ligar pra gente Aqui Viu E você aí Cecília Liga pra gente Aqui Ela tá fazendo Uma carinha Aqui de vergonha Viu No nosso WhatsApp Deixa eu mandar um bom dia Você também Ela escreveu aqui Tenho vergonha Mas ninguém vai ver você É Ninguém vai te ver Cecília Liga no 3879 1180 Participa com a gente Aqui ao vivo Você bate um papo Com o Patrick Aí também Você vai conversar com ele Deixa eu mandar um bom dia Também aqui Olha Pra quem tá ouvindo a gente Aqui A Val A Val também Tá ouvindo a gente Tá dizendo Bom dia Rádio Abençoado dia Pra vocês Beleza Val Muito obrigado Viu Ou Cecília Perde a vergonha Aí ó E liga aqui pra gente No 3879 1180 Pra você bater um papo Com a gente Ó Se você não ligar Nós não vamos dar o CD Pronto Tá bom Se você não ligar Nós não vamos dar o CD Pra você Se você quer ganhar o CD Liga aqui pra gente 3879 1180 Bate um papo Com a gente ao vivo Fazer um bocadinho Nós já estamos no finalzinho Do programa aqui Tá bom Ah Ela tá chorando aqui Não vai ligar não Liga pra gente aqui 3879 1180 Dizem que a distância É o seu ouvido Será que essa música É Mas não consigo Essa razão Sempre seguiré Sendo ele cautivo De os caprichos De o seu coração Subiste esclarecer Mis pensamentos Me diste a verdade Que eu soñei Auxentaste de mim E a primeira noite que te amei, hoje a minha praia serviu de amargura, porque a tua barca tem que partir a cruzar os mares de loucura. Cuida que não naufrague a tua vida, quando a luz do sol se te apaga, e te sientas cansado de pagar, piensas que eu por ti estar esperando, até que tu decidas regresar, até que tu decidas regresar, até que tu decidas regresar. Rogerinho no violão, olha que coisa, você vê que não teve ensaio, olha que gatinho talento. Ô Rogério, ele é versátil né, ele tem o poder do improviso. E outra coisa que eu descobri, a trevedeira que dá aqui rapaz. Você não sabe também, eu conheci a senhora dele, que também canta, como é o nome do senhor? Fernanda. Fernanda, ela tá com violão, canta. Canta muito bem, conhece a Fernanda. Olha, que coisa velha. E vocês vão abrir meu show, já foi, lá em Equipe de Parí, e aqui também, ok? Patrick. Tá bom? Olha, registrando aqui também a participação da Kerley, ela tá dizendo o seguinte, olha a rádio hoje é internacional, chique. E o que a Cecília tinha pedido pra você aqui, se você cantava Paloma, viu? Ah, isso não está ensaiada. Não está ensaiada. Vamos fazer o seguinte, infelizmente o nosso tempo aqui tá esgotado, né? Eu queria ficar com o Patrick aqui até as 6 horas da tarde, 8 horas da noite conversando, né? Mas nós temos já um programa que tem horário pra entrar aqui no ar. Eu gostaria que o Patrick fizesse aqui a última, um trechinho aqui. Que música o senhor? Ao vivo ou você quer notícia? Não, ao vivo, pra gente encerrar ao vivo, tá bom? Um trechinho, um trechinho aí ao vivo, pra gente encerrar aqui com chave de ouro o nosso programa hoje aqui, que foi sensacional, recebendo o Patrick, deixa eu agradecer já antes do encerramento, a Rê, ao Maxi, da SRTB Produtora, parceira aqui da TV aqui de mais, ao Marcelo Menegatti, nosso diretor de cultura aqui, ao Rogerinho aqui, ao Patrick, tá todo o pessoal também que esteve aqui, né? Batendo um papo com o Patrick. E Patrick, eu quero de coração mesmo, meu irmão, agradecer a você pela presença aqui, por esse carinho que você tá dedicando a todos nós aqui também, a nossa cidade. A gente fica muito feliz, viu? De poder tê-lo aqui conosco, e com certeza teremos com muito mais vezes, e novos projetos vão surgir aí, pra que a gente possa tê-lo conosco aqui, e quem sabe, né? Quem sabe não, já vou nomear já, hoje o Patrick vai ser o embaixador de Montemor aí, vai falar o nome de Montemor, pra tudo quanto é canto que você for aí. E se o Marcelo, Menegatti me autorizar, primeiramente, obrigado, Raji, pelas tuas palavras, obrigado essa oportunidade que você me deu tanto junto com o RISCA, diretor de Sessora, obrigado a RSTB Produções, Max e Renata, que estamos sendo filmados, vocês estão vivos, filmados, filmados, obrigado a quem, a tanta gente, ao prefeito Tiago Assis, quero conhecer-lo, quero conhecer a primeira dama também, obrigado Roberto, advogado, aqui da cidade querida de Montemor, obrigado Hércules, do Rancho Hércules, a sua mãe, Irassema, estima rápida, rápido o estabelecimento, muita paz, saúde a todos vocês, ao Átila, das verduras naturais, até conhecer esse lugar, vale a pena conhecer, são verduras naturais, que sem agrotóxicos, sem nada, fundo musical pode ser, Roselinho, se você não faz mal, e que mais, agradeço a Deus, agradeço ao ser superior, que me colocou aqui, agradeço também assim a nossa atriz, a Desiré, junto com seu marido, não me falou o nome do seu marido, Bina, 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 a senhora que está junto, não se esqueça o nome, Bernadette, 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 perdão, os dois CDs foram, um para a dona Cecília, e outro para Célia, Célia, ah, Célia, então a dona Célia, já que a dona Cecília pediu Paloma, Paloma, né, então já tem as buscas espanholas aqui para você, Cecília, e a Célia também ganhou um CD, que tem Chopai, Roberto, etc, etc, meus queridos, Deus sabe o que faz, ele fez, e hoje me falou, você vai a Montemor, na Rádio Prima 105,9 FM, para falar ao vivo, com Raj, com Risca, proprietários da Missora, conheço Marcelo que estava junto comigo, estou fazendo filme musical, o Rogelinho, grande músico, a Fernanda, a senhora, vocês vão ver meu chão, tanto a Capivari como aqui, dia 16, Capivari vou cantar dia 19 de agosto, no Clube Cultura Artística, no Jantar Italiano, e aqui, no Arfiteatro, no Auditório, a partir da dia 16, vai mudar a data, mudou, o Risca falou, vai mudar a data, então vamos guardar a data com a Célia, futuramente, tudo bem, a Rádio vai anunciar, com todo o prazer, a música que marcou comigo, que foi tema da novela Marinoi, a música que me nasce aqui, no âmbito nacional, internacional, vou deixar um telefone meu, se alguém quiser falar comigo, toca, meu telefone é 011 São Paulo, pega sua canetinha, e WhatsApp também, 011 992 77 50 04, vou repetir, 011 992 77 50 04, também WhatsApp na Claro, um grande abraço ao Sr. Lúbis, pai desse rei, essa música que me lancei, que foi tema de uma grande novela, uma adaptação do clássico Guarani de Carlos Gomes, com essa música me identifiquei no Brasil, tanto e tantos países, cento e tantos países no mundo inteiro, cantando em inglês, divulgando o Brasil com potência musical, nunca atrapalhei, sempre ajudei e valorizei tudo o que eu tenho, como aqui hoje estou em Montemort, aqui perto de São Paulo, perto de Campinas, de Capivari, perto de Ayatuba, etc., cidades queridas, vizinhas, adorei o local de vocês, o clima, a natureza, me apego, a natureza me a reabastece, a calma, a pacifica para enfrentar os grandes centros. A vocês? A tambem! Atenção. 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 I am still your arms never bored What will you do my friend? How could man your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tchau, tchau. 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 Tchau.